Vamos tio, o mano tá da frente O mano tá da frente tio Olha esse cara velho, não sai da frente mano Temos que empurrar cara, o cara da mão que ia dar rápida Salve rapaziada, firmeiras e total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aí Estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área fi Daquele jeito, estamos de polão, indo trampar né mano, como sempre A gente não para velho, correria sempre aí Bora pro trampo daquele jeito pai Rapaziada, já peço pra você ir deixando o like na entrada do vídeo Vamos se inscrever no canal, ative o sininho, estamos rumo a 17 mil inscritos E a gente vai bater esse número tão sonhado A gente deu uma sumida um pouco do canal aí, porque estava muito correria rapaziada Não estava sobrando muito tempo pra gente gravar Mas estamos voltando com tudo rapaziada Aquele carro vlog monstro, que vocês curtem pra caramba Estamos na área E bora pro trampo né, a gente não para O projetão 2022 pro Polo está vindo pesado Está vindo como, você é louco É, os projetos estão vindo devagar, porque não está sobrando muita grana pra gente Esse mês também a gente passou bastante apertado aí Eu tive que pagar multa, IPBA também, do Polo que chegou também Tudo, e vocês sabem que multa aí não paga Não paga parcelado né velho Tive que pagar inteira a multa aí de celular Que eu levei Mas tá bom rapaziada Agora bora pro trampo Estamos desatrasados velho E essa posição também de câmera é das antigas Pra muitos que curtia pra caramba essa posição Estamos voltando com ela Vamos tio Muito buraco Rapaziada mano Compartilha pra 10 amigos seus Pra fortalecer essa caminhada velho Se cada um de vocês aí que tá me assistindo Que tá sempre me fortalecendo Compartilhar pra 10 pessoas mano A gente vai crescer A gente vai continuar trazendo os projetos mais novos aí Projetos diferenciados né Eu dependo de vocês Então eu peço a ajuda de vocês também Pra me ajudar nessa Nessa correria Porque vocês sabem que não é fácil Nada é fácil nessa vida Só que a gente tem que correr atrás né cara Correndo atrás Humildade sempre Simplicidade sempre a gente chega Né Batalha sempre também Pra chegar muito mais longe E é rapaziada Estamos com um bolão aí Né Cara Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês aí Sobre vários assuntos Porque a gente não esclareceu Algum assunto específico Pra tratar hoje Pela correria do trampo cara Eu tô atrasado Tô um pouquinho atrasado rapaziada Pra vocês Atrasamos um pouco Mas a gente tá indo a milhão Pro trampo pia Milhão Tô um pouco longe ainda Da guerra A gente vai chegar A gente vai chegar A gente vai entrar de folga de novo Essa semana a gente não tem folga Imagina Quem entra no mercado sabe como que é a correria Segunda a segunda Diretão Não para Quebra as pernas poucas vezes Nossa Falar pra vocês Cansa demais também Eu sempre tô cansado Eu sempre tô quebradão aí Mas Acho que pode parar né mano E vocês sabem também Que é difícil aí Postar vídeo E trabalhar Bora Nossa cara Falar pra vocês Rapaziada Cansativo mano Cansativo demais Só que a gente não para não Tem um radarzinho de baixo ali Já passei Esqueci quanto que eu passei Não sei se eu tomei a multa Já passaram em algum radar Assim Depois vocês falaram Putz cara Não lembro se eu passei devagar Se eu passei rápido Às vezes você pode até ter passado devagar Mas você não lembra Dá aquele branco na sua cabeça Você fica Na hora que você deita no colchão Bem aqui de pensamento Putz cara Eu acho que eu passei no radar Não fica balançando não Mas então Vamos aqui Pessoal muito lento mano Nossa Olha esse barulhinho aqui Vai sair na câmera cara Barulhinho tremendo Tá ligado Vai que não Mas Se sair também Ah cara Vou ter que passar Os caras estão andando aqui Engatinhando Tá Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL Agora estou andando muito devagar, na mão que é rápida Esse é milhão Vamos tio, o mano está da frente O mano está da frente, tio Olha esse cara, não sai da frente Temos que empurrar O cara da mão que anda rápida Ah não Os caras quebram a nós A mão rápida, o cara anda no suavi, freando ainda Dia 60, vamos dar uma diminuída aqui Esse negócio é a radar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não sei se agora o link está no banco e vai pegar na câmera, não estou preocupado Mas eu acho que vai sair, eu estou escutando da aqui Olha os caras lentes, ao invés de entrar logo, os caras vai lá no meio da faixa e entra Sendo que a faixa começou do outro lado, lá atrás O outro tio, não vai pra cá não, você é buro? Não vai pra cá não, você é buro? O cara é muito lento aqui, mano, muito lento Vocês não tem noção, mano Olha o motoqueiro ali, ó Em vez de ir, mano Obrigado Olha aí, mano, a nerd dele Vamos, filho Vamos, filho O cara quebrou minhas pernas, mano É isso aí, rapaziada Hora de deixar muito like, se inscreva no canal Tô um pouco atrasado pro trampo, mas Tá em ouvidinho aí, espero que vocês curtam Deixa muito like, compartilha se ficou com barulhinho Algum ruído aí, logo a gente tira Se Deus quiser, então é isso aí Tamo junto, é nóis e fui, rapaziada Tchau Tchau